A paz do Senhor a todos! Essa é a minha maninha da lei! Essa é a minha maninha da maçã! E esse é o seu canal! Ah, Delfina! Está chegando mais um domingo na tua casa pra te alegrar! É isso aí galera! Deixa seu like, comenta, compartilha! Aqui tem palavra, aqui tem louvor e aqui tem diversão! Tem tudo junto no mesmo ponto! E hoje nós vamos ver quem é a mais inteligentuda! Ah, meu Deus! E mais rápida também! Ó! Essa brincadeira vocês já conhecem é... A Vitória vai dar siglas da Bíblia pra nós! E quem errar vai ter que pagar o mito na hora! É, porque nós não tínhamos feito nós duas! Nós duas não tínhamos feito! Fiz com a Damares! Daí fizemos com a família toda! Mas não fizemos nós duas! Ahn... Gênesis! 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 Tá! Imita alguém de Gênesis, né? Pode ser! Que ela pode imitar... A Terpi! Ou um... Sai de ela Saganais! Que é que você pegou de Saganais? Ela me chamou de Saganais! Detanais! Neu, mas é que a Serpena é Satanais! Por isso que eu disse... Ela me chamou de Detanais! Eu que escolho! É essa que escolho! A Eva ganhando um neném! Porque deu um esforço! Deu um esforço! Então vai, Sagan! Eu sei como que a Serpena é Satanais! É eu que escolho! Deu o esforço, porque deu o esforço, então... Deu o esforço? Como assim deu o esforço? Não sei, se vira. Olha, que criança, mas estranho. Tá saindo, gente. Ai, Adão! Adão! Ela tá esperando, Adão! Ai, Adão! Ai, Adão! Ai, Adão! Ai, Adão! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ele vai nascer! Ai, meu Deus! Só socorro! Ai, ai, meu Deus! Não, mas ganhou de pé! É pra aplaudir sentado! É pra aplaudir sentado, nasceu! Galeu! Nasceu, Galeu! Peraí que eu desci na barcadona aqui. E.T. 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 Acertou! Nossa, agora eu entendi! Vai, Vitória! Alguém, Esther! Eu posso escolher? Pode! É tu que escolheu? Ah, meu Deus! Ela me ama! Ela me ama! Não! Não! Hum! O cabelo é uma doquilo! Não cabe meu nome! Ela quer ser achada! Sany, como é que... Ô, gente! Mostra ali, Vitória, o cavalo! Olha o cavalo! Olha o cavalo! Gente, olha aqui o cavalo! O que ela quer que eu busque ela! Sobe, Sany! Sobe, Sany! Manda aí! Tá, vai, Vitória! Tá, bota aí, Vê! Vem, cavalo! É tu? Vai ser o maior doquinho! Vem, cavalo! É tu? Vem! Vem! Vem, meu Deus do céu! Deixou até o outro! Vem! Sobe no cavalo! Sobe! Sobe aqui! Sobe no cavalo! Sobe! Sobe! Sobe que a mãe vai arrastar! Agora... Agora a túnica real! Ai, tem o barulho do cavalo! Ó! A túnica real! E proclame! Agora tu tem que proclamar! Esse é o... Amado! Escolhido do rei! Esse é o homem! A qual o rei se agradou! Se abaixem para ele! Prestem homenagem a ele! Se abaixa! Abaixa! Esse é o homem! E que rei quer agradar? O rei quer agradar pelo rei! E amado pela rainha! Isso aí! Cadê? O banho até saio sozinho! Ih, só pode falar com boca! Deite! Doterônomo! Acertou! É a mecânica dele! Caia deinem... Ototrononil! Onotronil? Jééééééé! A Vitoralifique! Oh, o da Mari está particular com o You, porque ele. Ah, eu vouenty quantitou o your The andine. Ele que tem que estar de sarmono. Hmm? Deu ter um nome. Vai ter que imitar... As pessoas... Reclamando dos pão! dos pão dos maná dos maná no deserto já é uma ideia então ele quer não produzir um vídeo que você quer que é mais maná ele quer mais maná e maná com gosto de que ele quer lá com gosto de dar o jeito moisés da o menino que é carne misericórdia acho que eu sou carneiro a um jeito moisés o deus e pai deus lá como idéia eu queria um produto aí ver meu cabelo tá ficando receitado um cronograma capilar esse deserto só jesus até misericórdia é isso aí jesse jesu j jeremias jeremias não ela faz juízes eu falei errado ela que vai pagar o mil pode ir pode vir tudo pode pagar o valor vai imita débora então ela ficou assim o juízes inteiro de frente de frente jota de juiz agora mas ela fez um erro já eu já eu já eu o que bebê vem cá com a mãe do colo a mãe então era antes joço era esse agora juízes você falou Vocês dois erraram! Vocês dois erraram! Eu acertei! Então tu vai imitar uma galinha? Tinha galinha de buizinho? Ele ficou na ideia! Ela vai imitar um cocô! Saiu o ovo! Saiu o ovo! H-C 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 Acertou! H-C Hebreus não é! Aviva ó senhora a tua obra! No meio dos anos a modifica! Como é que ele consegue fazer? A frutifica! Naíra lembra! Vá gente! Naíra lembra! É! Da tua iliquidade! Mentira não sei! Eu não sei o que ler! É! Ao invés de apagar mico ela lê o versículo! É! E não lê direito! Não lê direito! Não lê direito! M-Q Malaquias! M-Q Malaquias! Malaquias! Ela falou Malaquias! Miqueira! Miqueira! Vamos imitar! A morte de saúde! A morte de saúde! Foi na guerra! Gente! Então dá bom! Você ainda tem certeza! Não vou acessar! Nem vem com essa! Nem vem com essa! Ele morreu! Eu desisto! Ele morreu e foi! Aqui né! Não! Ele se matou! Só ele cada um se matou! Não! Sim! Ele pediu pro servo dele matar ele! Não! Ele vai querer essa morte pela mão do seu irmão! Então vai! Na guerra! Vamos lá! Não! Mas eu sou teu servo! Como é que eu sou a sua? Não! Nós dois estamos lutando na guerra! E ele se for servo dele? Vem lá, Thay! Eu não quero não querer ser morto pelos soldados de outra banda! Mata-me enforcado! Não vou dar mais um cuidado! Gente! Não! Não! Mata-me enforcado! Quem que vai me matar? Quem mata ele? Ele fica lá solto! Sim! Ele até morreu! Mata ele! Ele vai ser preso por quem matou o rei! Que feio! Eu não vou ser preso! Não quero dizer! Vou matar mesmo? Tu vai morrer? Eu morro! Ai meu Deus! Mas eu tinha feito dança, meu rei! Vamos pegar o Mateus primeiro! Pá! Meu! Sério escravo! Você que é bom? Morreu! Vai! Morre! Morre! Mas que morte! Morte que fica em pé! Não quer sentar hoje! Não quer! Parece mais doido! Mas nós somos mesmo! É um pouquinho! E.T. Colora Cantares! Cantares! Colora Cantares! Eu nem entendi o motivo! Cantares de Salomão! Cantares! Ah! Vai me... Deixa-me com os teus feitos! Muito bom! Veja ela, caramba! Olha lá! Meu Deus do céu! Os lírios do campo! Os lírios do campo! É lírios! É lírios! Meu cunhado! Foi fazer um negócio na janela e chegou a enfeitar até as flor da vizinha! Sabe só? A Damares... A Damares... A Damares... A Damares... É um carro cheio de casulo! De borboleta! E a mãe foi só que era maionese! É! É! A mãe foi só que era maionese! É! Agora virou... É isso aí então minha gente! Se vocês gostaram... Gostaram! É! Faz aí que eu tive tudo de vocês! Nem sei quem acertou mais e menos! Mas nós fizemos pra brincar! Pra mostrar pra vocês, né? Uma dinâmica bem legal! Pra te fazer num encontro jovem! Eu não retiro! Eu não retiro! Eu não retiro! E não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal! Fê! Fala pra eles like! Aqui! Aqui! Fala! Curte! 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 Hã? Curte! Fala! Curte! Curte! Fala assim ó! Comenta! Comenta! E olhando... Manda um beijo então! Manda um beijo! 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 Acabou! É isso aí! Deus abençoe vocês! Se Deus quiser! Próximo domingo! Estamos aí novamente! Gente! Ele não quer um beijo!